Apesar de ser considerado uma data festiva, o dia 8 de março representa a luta das mulheres em todo o mundo. Mesmo com certas conquistas, as mulheres ainda sofrem com salários menores comparado ao dos homens, dupla jornada de trabalho e assédio sexual. A escolha do dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher é fruto do acúmulo de mobilização do século passado. No imaginário feminista, a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica teixo de Nova York, em 1911. Quando cerca de 130 mulheres, a maioria composta por imigrantes italianas e judias, morreram carbonizadas. Na Rússia, as comemorações do Dia Internacional da Mulher foram um estopim para a Revolução de 1917. A data se consagrou quando cerca de 90 mil operárias russas protestaram contra as más condições de trabalho, a fome e a participação de seu país na Primeira Grande Guerra. Em 1975, comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher. E em 1977, o dia 8 de março foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. No Brasil, somente em 1932, as mulheres conseguiram o direito ao voto na Constituição promulgada pelo então presidente Getúlio Vargas. Mesmo sendo a maioria do eleitorado do país, as mulheres possuem pouca representatividade na política. O ativismo dos movimentos de mulheres em todo o mundo tem sido fundamental para exigir e impulsionar as mudanças por uma sociedade mais justa e igualitária para todas e todos.